Minha gente amiga, no Vale do Aço, um homem foi morto na madrugada do último sábado com um golpe de foice. Ele foi esquartejado e teve parte do corpo colocados em sacolas de lixo. O caso ocorreu no bairro Santa Terezinha, em Belo Oriente. Nós estamos ao vivo com o Roberto Tomaz, ele vai trazer informações pra gente, ele fala direto lá do leste, vai trazer informações pra gente desse caso que tem chamado bastante a atenção. Roberto, muito boa tarde pra você, que informação nova você tem sobre esse caso aí na região? Bem-vindo. Obrigado, Júnior Oliveira, obrigado a todos que acompanham o Balanço Geral aí da TV Paranaíba. Júnior, esse caso chocou a população de Belo Oriente, no Vale do Aço e do bairro Santa Terezinha, porque esse homem que foi esquartejado é um homem de 42 anos e segundo informações a polícia militar apurou que ele foi morto por um antigo amigo, porque os dois, segundo as informações do boletim de ocorrência, eles são velhos conhecidos da cidade. Esse homem de 42 anos teria levado alguns entorpecentes e também bebidas alcoólicas pra casa deste outro homem que é suspeito de ter matado e depois esquartejado a vítima. Odilon Souza Silva, de 42 anos, foi morto com um golpe de foice enquanto ele dormia no sofá da casa do autor, suspeito de ter cometido este homicídio brutal que assustou toda a população. Para a polícia, os familiares disseram que esse homem de 45 anos, ele passa por problemas psicológicos, sofre com esses problemas psiquiátricos e a polícia então vai investigar se esse caso procede realmente e também que ele teria matado, por quê? No passado ele foi estuprado por a vítima que foi morta no sofá da casa dele. Segundo informações do boletim de ocorrência, ele também usou um facão para poder separar partes do corpo. A polícia, ao chegar na casa, encontrou cabeças e pés em uma sacola de lixo que, segundo ele, seria jogado em um lote vago no final da rua. O crime ainda, esse homem foi preso, né? O autor suspeito de ter cometido o crime foi preso pela polícia e ele confessou, portanto, ter matado a vítima porque foi abusado no passado e esse caso veio à tona no sábado, na madrugada de sábado, quando ele decidiu vingar-se enquanto a vítima dormia. A polícia apurou também que os dois perambulavam na cidade durante a tarde de sexta-feira. Portanto, ainda vai ter uma vasta investigação para poder saber a fundo a verdade sobre esse caso, Júnior. Nossa, que coisa, hein? Um daqueles casos macabros, né, Roberto Tomás? Obrigado pela informação, os nossos amigos da TV Leste e a filhada Record acompanhando essa história no Vale do Aço. Que coisa, hein? Que coisa! A gente continua acompanhando aí essa história por lá. A gente continua acompanhando aí.